Mercedes com o melhor ritmo da prova, a Red Bull simplesmente irreconhecível. Afinal, o que aconteceu no Grande Prêmio de Singapura? Vamos conversar sobre isso agora. Olá, amigo do Ressaca Fórmula 1. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci. Vamos conversar sobre o Grande Prêmio de Singapura com dados um pouco mais precisos, baseados principalmente em duas informações primordiais. O ritmo de corrida das equipes em sua média, ou dos pilotos, melhor dizendo, em sua média, e também a velocidade máxima. E eu vou começar com a velocidade porque é um gráfico muito interessante. Tá aparecendo pra você do Fórmula Data Analysis, sempre recomendo pra vocês seguirem o perfil, que é excelente, facilita muito o meu trabalho porque eu não preciso ir manualmente atrás de cada um, ele consegue compilar tudo certinho. Então repare o seguinte, você tá vendo lá na direita a velocidade média de cada piloto e na esquerda a velocidade máxima. Isso, claro, pegando as 15 melhores voltas de cada um e a média é do top, do máximo de cada um. Por que o Carlos Sainz, sendo o vencedor da prova, tá em último? Porque ele liderou a corrida inteira de ponta a ponta, não teve vácuo, não teve DRS, inclusive ele não conseguiu isso nem de retardatário. Então o Carlos Sainz teve uma corrida em que ele literalmente esteve de cara pro vento o tempo inteiro. E uma corrida onde ele controlou como bem quis. O pessoal até do Bando Esportes, no Supermotor, usou uma frase excelente. O Sainz fez o que quis na corrida. Quando ele queria controlar o ritmo, ele controlou. Quando ele queria acelerar, ele controlou também. Quando o adversário chegava nele, ele falava no rádio, não é porque eu quero mesmo. Ou seja, o Sainz teve a corrida na mão o tempo inteiro. E você vê que a média dele, das 15 voltas mais rápidas, foi uma média baixa, mais baixa de todos. Porque ele não precisou brigar necessariamente com ninguém durante toda a corrida. Foi uma prova, como já citei no outro vídeo, se você não viu o vídeo anterior. Uma prova espetacular do Carlos Sainz. Ele realmente esteve no mais alto nível durante o Grande Prêmio de Singapura. E aqui você vê que mesmo não tendo a maior média, andou tranquilamente. Pegando para o outro lado, quem chegou na velocidade mais alta foi o Hulkenberg com 326. Depois você tem Piastri com 323, Albon 322, Hamilton 321. Aí você tem uma galera com 317. Você tem ali Leclerc e Magnussen com 16 e tal. Até chegar no Sainz, que foi o único que não chegou a bater 300 km por hora durante a corrida. Um Sunday Drive, vamos assim dizer, para o Sainz. Mas não no sentido de ter ficado sozinho na pista. Mas no sentido de que ele tinha tudo sob controle. E a estratégia da Ferrari para essa corrida foi muito clara. Segurar o pelotão para você minar as possibilidades de estratégias, principalmente das Edbuls, que estavam de duros. E com isso você ter a vantagem de tentar uma parada só lá na frente. E deu certo. A estratégia da Ferrari, se você olha pelo escopo do Carlos Sainz, deu super certo. Porém, o Leclerc foi sacrificado. Isso está claro para todo mundo. E esse sacrifício, o que ele foi em termos de ritmo? É aí onde entra o segundo gráfico, também lá do Fórmula Data Analysis, que recomendo. Que é aqui onde a gente vai destrinchar um pouquinho mais o que aconteceu. Reparem no seguinte. Você está vendo que, se a gente for falar de forma pura, de forma simplesmente direta, as duas Mercedes ficaram com os melhores ritmos de corrida, seguido do Carlos Sainz. Você vai ter o Verstappen tendo um ritmo que variou muito. Ele chegou a ser mais lento do que Sainz e do que Russell. Porém, ele tem também um outlier, ou seja, aquela volta fora do padrão. Muito absurdo. Isso acontece pelo fato de, em determinados momentos, o Verstappen ter ficado de cara para o vento com um pneu novo, mais macio. Mas por que, então, a Mercedes teve o melhor ritmo de corrida, sendo que o Sainz, a gente acabou de ver que ele controlou tudo? Isso se dá muito pelo segundo instint da Mercedes, ou melhor, o terceiro instint, porque a Mercedes fez duas paradas. Justamente por ter um longo período de pista livre, com pneus mais novos, mais macios, pneus que eles poderiam usar no seu limite, a Mercedes abaixou muito a média dela e melhorou bastante esse número de ritmo de corrida. Por isso, as duas Mercedes ficam à frente, por exemplo, do Carlos Sainz, que foi vencedor. Porque pegou esse período, e você vê isso no gráfico aí embaixo, que deve estar aparecendo na sua tela também, ele fica embaixo da imagem original, em que você vê que a Mercedes vai reduzindo muito as suas linhas. Na última parte da corrida, o gráfico da Mercedes vai lá para baixo, porque ela pega um período de pista livre. Assim como você também vê a linha do Verstappen descendo bastante. Só que no gráfico anterior, você também consegue ver que o Logan Sargent está, por exemplo, com um ritmo de corrida melhor do que o Sérgio Pérez. Ou do que o Gasly, por exemplo, do que Albon. Por que isso aconteceu? Muito por conta dessa estratégia da Ferrari. Como o pelotão ficou muito compactado, mesmo carros que terminaram mais atrás poderiam ter, no final das contas, um ritmo objetivo de corrida um pouco superior, um pouco melhor do que aqueles que estavam à frente. Porque vai depender de tempo de parada de boxe, vai depender de ritmo de corrida de pista limpa, vai depender de uma série de fatores. E é aí que a brincadeira ficou interessante. Você vê que o Joe andou a maior parte da corrida lá atrás em último, mas ele ainda fica no ritmo de corrida, na média geral, à frente do Lawson, que terminou em nono, por exemplo. Então esses detalhes fazem diferença na análise. Você começa a compreender que não somente o número frio indica alguma coisa. Você precisa entender a estratégia da corrida e como ela se deu. Como foi um pelotão compactado o tempo inteiro por conta da Ferrari, como você tem uma estratégia diferenciada que impactou todo o pelotão. E ainda há quem diga que o que uma equipe faz não interfere nas outras. Então isso diretamente mostra como todo mundo tem gráficos diferentes, tem conclusões diferentes, apesar de suas posições. O Verstappen teve um ritmo de corrida muito superior ao do Leclerc e terminou atrás do Leclerc. Por pouco, sim, teve um ritmo de corrida muito superior ao do Norris, mas o Norris terminou à frente, porque isso vai se dar de acordo com a média, você vai ver os outliers. Ah, o cara fez algumas voltas de cara para o vento, enquanto o Norris estava todo instante atrás do Sainz, que controlou a corrida. Tudo isso influencia na jogada principal, no quadro principal do grande prêmio. E eu sei que a grande pergunta de vocês, quando olham para esse gráfico, é o que aconteceu com a Red Bull, que ao mesmo tempo que ela foi entre as mais rápidas em determinadas voltas, ela também esteve entre as mais lentas. Nós não temos como afirmar com certeza. A Red Bull já havia avisado que Hungria e Singapura seriam provas difíceis, e Singapura eles tiveram uma sequência de erros, com acerto, com assoalho, trocando assoalho quando o carro estava bom. Só que nós não sabemos também o impacto da diretiva, que muita gente está me perguntando sobre isso, inclusive no outro vídeo em que vamos responder os membros tem algumas perguntas sobre isso. Mas nós não temos como afirmar necessariamente que a diretiva impactou a Red Bull desse tanto. Está mais para um final de semana atípico mesmo, aquele final de semana que não deve se repetir na temporada, até porque o Verstappen disse que o carro se comportou exatamente igual ao que estava no simulador, e para a Suzuka o carro está perfeito no simulador. Então assim, se a correlação foi perfeita em Singapura, em Suzuka você já espera que a Red Bull venha para dominar. Então é difícil de conjecturar exatamente o que aconteceu com a Red Bull. Pode ter sido só aquele final de semana atípico, e que claro, Ferrari aproveitou bastante, McLaren, Mercedes, a Mercedes deu um azar ali com o Russell, com o erro do Russell na última volta. Mas não interessa, aproveitaram a possibilidade, e para as equipes no geral é o que importa. Eu quero saber a sua opinião, o que você viu de diferente do ritmo de corrida das equipes. Se você gostou da estratégia da Ferrari e do Carlos Sainz, fala aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!